Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, finalmente do Artfortress saiu versão Steam aqui pra vocês E eu decidi fazer muita, muita, muita coisa pra vocês, muito conteúdo aqui O que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter duas séries no canal Uma série onde ela vai ser uma gameplay, eu vou, obviamente, jogar naquele estilo, comentando o que tá acontecendo e tudo mais Só que a outra série, ela vai ser destinada pra quem tá começando Que daí eu vou mais devagar, eu explico passo a passo o que eu tô fazendo, o porquê eu estou fazendo e etc, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer uma gameplay, vamos desfrutar aqui um pouquinho do Artfortress Essa aqui vai ser minha campanha gameplay No próximo vídeo, provavelmente vai sair hoje também, já vai começar a campanha para iniciantes, campanha tutorial, tá bom? Então, vamos pra jogatina Antes de mais nada, pessoal, já vou pedir aquele like, vou pedir pra você deixar aí nos comentários se você gosta do Artfortress Se você comprou essa versão Steam, se você tá por aqui, caiu de paraquedas, eu já me segui aqui, já segui meu conteúdo do Artfortress E, pessoal, se você é novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro do conteúdo que eu sempre trago, tá bom? Galera, então é o seguinte, vamos criar um novo mundo aqui Em particular, eu vou criar um mundo small, eu não quero um mundo muito grande Vamos evoluir ele só 100 anos mesmo, a gente vai ficar ali numa era que tem muitas bestas, ogros e coisas desse tipo ainda E o restante deixa em medium, só que a ocorrência de mineral eu vou colocar frequente, porque muito mineral também fica meio chato a jogatina, tá? Então, deixa nesse momento aqui o Artfortress, ele tá criando o mundo, ele gera ali o mundo Ele vai criar personagens, criar como que o mundo se conecta Daí depois ele começa a evoluir esse mundo, agora ele tá evoluindo os anos do mundo, tá vendo? Um monte de figuras históricas aparecendo, vários eventos históricos ali acontecendo Aterfatos sendo criados, criaturas místicas surgindo, enfim, ele tá criando tudo aqui E daí ele gerou esse mundo aqui, ele te pergunta, você quer ficar com esse mundo? Poxa, vamos ficar, tá bom? Vamos ficar com esse mundo aqui, aí ele tá fazendo o que ele tem que fazer aqui no mundo Pra gente conseguir embarcar o nosso Forte O que é embarcar o nosso Forte, pessoal? É começar a nossa jogatina Nós vamos jogar no Forte with Molde, o Adventure with Molde ainda não tá disponível Ele vai ficar eventualmente disponível Adventure with Molde, pessoal, você basicamente... O Forte, você controla a Ruin World Você tem uma civilização, você controla uma civilização Não bem uma civilização, mas um Forte de anões, tudo bem? Então você pega um monte de anões ali, vai pra um lugar e você começa a construir o seu Forte Esse é o Forte with Molde A Ruin World, você define tarefas, diz o que os caras tem que fazer Você tem que suprir necessidades e tudo mais Agora o Adventure with Molde, pessoal Ele é... você cria um personagem Então você pega esse personagem e joga no mundo de Dwarf Molde E você joga ali dentro É muito insano como essas coisas interagem, tá bom? Vamos lá, vamos aqui em Forte with Molde Eu não quero o tutorial, thank you very much E agora, pessoal, pra achar um lugar aqui desejável pra gente Vamos procurar um lugar 4x4 Onde nós queremos Fluxstone Layer Fluxstone Layer é achar carvão, basicamente, tá pessoal? Aquifero nós não queremos nem leve e nem forte Aquifero, ele geralmente é uma camada da terra Onde você cava lá e sai água pra tudo quanto é lugar, tá bom? Isso a gente não quer porque dificulta bastante a jogatina Eu não me dou bem com aquifers Um riozinho seria legal, sempre faz bem E também ferro Basicamente, essa é a configuração que eu quero Que é a mais é núcleo Ele já achou esses lugares verdes aqui São lugares que ele achou, tá vendo, pessoal? Então ele tá pesquisando aqui no mapa Pesquisou, achou Deixa... Vamos ver quais civilizações de anões tem aqui, ó O que eu tô fazendo? Pronto, agora sim Eu tô... Ah, pronto É isso aqui que eu queria fazer Centralizar isso Então nós temos os The Exalted Machine of Ice Que é a galera que mora aqui nessa região Na região mais no polo aqui Por isso se chama Ice E tá povoando aqui agora Legal É uma... É uma... É um povo bem grande aqui, né? Uma civilização bem grande de anões Vamos ver outras civilizações aqui Tem esses Dwarfs que vivem aqui embaixo O The Wizkull Glazers E tem o The Rounded Books Que vivem mais ou menos nessa região Legal Eu quero jogar com o Machine of Ice, então Né? E nós vamos fazer um assentamento nessa região aqui Vamos... Vamos dar uma olhada aqui É, Machine of Ice É exatamente isso que a gente quer Beleza Vamos... O lugar que ele achou pra gente Que tem aquelas configurações É somente nessas regiões, né? A gente tem essa região aqui É uma região bem tranquila de se viver Inclusive, diga-se de passagem E tem essa região aqui Que é uma região também muito tranquila de se viver Não tem grandes coisas aqui ao redor Aqui é a planície A gente tá olhando ali também Se tem vegetação, tá vendo? Ter árvores é muito importante Ah... Tem algumas árvores Aqui, por exemplo, não tem árvore, tá vendo? Não ter árvore, pessoal Pode dificultar muito a nossa jogatina, né? Aqui não tem árvore Aqui tem algumas Tá, então... Vamos... Vamos jogar nessa região aqui Eu achei ela mais legal Vamos clicar em Embark Vamos clicar aqui nessa região Perfeito E agora, pessoal, o que que dá pra fazer? Dá pra você já começar a jogar E o jogo vai gerar um monte de anões E itens iniciais ali pra você E você vai começar com isso, tá? Ou daria pra você também Ao invés disso Preparar a sua jornada Eu fiz uma preparação aqui Mas eu quero mostrar como que eu faço isso pra vocês, tá? Então vou em Prepare and Careful aqui Isso aqui são os meus anões Que tão vindo comigo Que vieram na expedição Nós podemos aumentar algumas habilidades desses caras E eu vou aumentar Em particular, eu vou colocar um anão Super habilidoso em Minerar Na verdade, dois anões super habilidosos em Minerar Tá? Porque Minerar é uma coisa muito importante E o outro anão, pessoal Esse aqui, por exemplo Eu vou colocar no Other aqui Eu quero que ele seja médico, eventualmente Vou colocar três habilidades aqui Três habilidades aqui em cirurgião Bom Doctor também é interessante Sutura Só que eu preciso A Diagnostician já tá aqui Então beleza Ele é um cara decente Deixa eu tirar um aqui e colocar aqui Decente pra ser meu médico Isso tá ótimo, tá? É um cara que a gente queria pra isso mesmo Agora esse outro cara aqui Eu vou colocar aqui Persuader E Negotiator Tá certo? Esse cara aqui vai ser o nosso Broker E esse cara aqui Nós queremos colocar ele em Organizer Não no Appraiser Appraiser tem que ser o outro Inclusive eu vou arrumar Vou colocar ele como Organizer Que ele vai ser nosso Bookkeeper Então esse cara aqui, pessoal Ele tá Vou tirar um de cada aqui, ó E vou colocar em Appraiser aqui também Ele consegue avaliar melhor Ele consegue ser um melhor negociante Comerciante, tá bom? Eu poderia mexer nos outros caras Mas não vou mexer Isso aqui tá ótimo Isso aqui são os itens iniciais Que geralmente a gente começa Falei que essa série ia ser de gameplay, né? E eu tô aqui explicando pra vocês O que a gente faz Isso aqui são os itens iniciais Que a gente começa, tá vendo, pessoal? Em particular nós temos 544 pontos ainda Pra distribuir isso aqui E eu vou distribuir esses pontos Primeira coisa que eu quero É um monte de Plump Helmets Seed Tá? Eu acho que isso aqui faz muita diferença A gente consegue plantar isso aqui muito rápido Vamos começar aqui com 40 seeds Tá ótimo E Pig Tail Seeds Pig Tail, pessoal É pra fazer Cloth, tá? Pra gente começar com 20 aqui Também tá ótimo Outra coisa importante De eu aumentar aqui Que eu gosto de aumentar Eu vou começar com alguns Plump Helmets a mais Plump Helmets basicamente é comida Então a gente vai começar ali com uns 40 de comida E tá ótimo Tá bom? Legal Agora outras coisas que eu gosto de pegar Water Skin Tá? Que é o Cantil basicamente Eu vou pegar o mais barato aqui Não tem de 5 Só tem de 10 Vamos pegar aqui Pode ser esse de Macaco aqui mesmo Tá ótimo Vamos pegar dois deles Tá ótimo Eu gostaria também, pessoal De pegar um Crossbow Tá? Isso aqui vai nos permitir caçar no início do jogo Eu vou pegar aqui de Cooper Porque ele é mais barato Tá ótimo A próxima coisa que eu gosto Sempre de levar um pouco São animais, né? Vamos escolher alguns animais aqui Pra gente trazer então E animais, pessoal Você pode escolher o que você quiser Tá? Mas eu sugiro fortemente Que você tenha cachorros Então aqui é um cachorro fêmea Cadê o cachorro macho? Tá aqui Vou ter um casal de cada Eu gosto muito de gatos Gatos pode complicar Sua jogatina Mas no geral Eles ajudam muito Cachorro Eles vão proteger sua carga Os gatos Eles vão comer ratos E outras coisas Que podem dar nos seus estoques de comida Então é interessante ter os dois E de restante, pessoal Sua que pegar qualquer coisa Em particular Eu vou levar aqui gansos Pra ter pena de ganso Comida Coisas desse tipo Vou pegar alguns gansos aqui Deixa eu ver o que mais Que ele tem Que ele gerou aqui pra mim Eu vou pegar porcos Que eu acho bem interessante Soul e boar Ok? Tá certo isso? Tá certo, beleza E vou pegar aqui também Cabras é bem interessante se ter No kid Billy goat E nanny goat Tá aqui Vou pegar algumas cabras Que também é bem interessante se ter O problema é que não dá pra criar cabra No subsolo Então é interessante Mas não é Vou pegar algumas galinhas aqui também Que é sempre bem interessante de ter Beleza Eu acho que isso aqui tá ótimo Você pode pegar o que você quiser aí Se você achar que Que cabem outras coisas pra você Pra mim isso aqui tá ótimo Voltando aqui nos itens, pessoal Eu vou levar mais algumas coisas Que são materiais básicos Por exemplo Letter Tá? E eu quero levar aqui Algumas unidades de letter O mais barato possível Nós vamos pegar também Algumas unidades de cloth Tá? Cloth também é interessante Vou pegar duas unidades de cloth aqui E tá ótimo A gente sobrou com 55 pontos Mas isso aqui tá ótimo Vamos dar embarque E I am ready Vamos começar a nossa jogatina Então Isso aqui foram os itens Que eu quis trazer Beleza Daí vem aqui contando Onde o Arvin Outpost A gente chegou Finalmente Depois de uma jornada Bem complicada Das nossas terras Mães ali Dos nossos lares Através Da selvageria E das complicações Ali do caminho Finalmente a gente chegou Não tem muita coisa restando Uma caravana deve chegar Em outono No outono Tá? Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco O que que é isso E é isso Né? Vamos começar a nossa jogatina Então Vou dar ok aqui Nossos anões estão aí E o jogo é maravilhoso Simplesmente Né? Olha isso galera O jogo tá muito bonito Tá? Tá muito bonito Vamos dar uma olhada aqui Ao redor pra gente entender Aqui nós temos montanhas Tá vendo? Deixa eu desativar isso aqui Pra gente não ver Esses cliffs aqui Assim tá ótimo Aqui a gente já tem Uma montanha Essa montanha tem Uma água aqui no meio Tá vendo? É um lugar Seria um lugar interessante Pra se começar Nosso forte Mas eu poderia começar Ele por aqui também Eu gosto muito De fazer o forte Perto da água Tá? Porque a água Permite você pescar E coisas desse tipo E o grande diferencial Do ar forte Se você tá vendo Isso aqui inicialmente Vou voltar pra cá Quando a gente aperta F1 pessoal A gente volta pra cá Tá bom? Do ar forte Você tem elevações Você meio que joga No eixo Z Então Você pode descer E descendo Repara que a elevação Aqui tá diminuindo Tá vendo? Ou subir Certo? Então você trabalha Nas camadas da terra Aqui ó E é legal Porque esse rio Por exemplo Ele vai duas camadas Pra dentro Tá vendo? É muito legal Essas paradas Tá? Então é isso O que nós vamos fazer Aqui pessoal? Vamos lá Deixa eu Vamos começar A designar tarefas Aqui Primeira coisa Nossos anões Deixa eu até mostrar Aqui pra vocês Inicialmente Se a gente vier Aqui em Labor Eles estão programados Pra fazer qualquer coisa E por enquanto Tá ok Tirando esses caras Aqui ó Que eu quero Que realmente Eles sejam especializados Em mineração No início Depois a gente vai Construir nossas Nossas profissões Aqui e tudo mais Dá pra gente construir Aqui dando ADD New World Detail Tá vendo certo? Então eu cliquei aqui Pra eles serem Somente mineradores Não fazer Quer saber? Pode ser qualquer coisa Por enquanto Eles já vão fazer Eles já vão minerar Conforme a gente mandar Aqui Então vamos começar Galera Vamos construir Uma escadaria Pra baixo A gente quer Ir pra baixo Na terra Tá bom? Então eu vou construir Essa escadaria Aqui Tá? Então eu cliquei E arrastei pra cá E agora Eu vou começar A descer As elevações Reparam 41, 40 Vamos lá Pra elevação 30 Tá? Eu quero que eles Venham até a 30 Aqui E aqui na 32 Nós vamos Começar a Programar nossos Workshops Então eu cliquei Aqui pra minerar Repara que eu cliquei Aqui ó E agora eu arrasto Tá certo? Arrastei até aqui Então isso aqui Vão ser o Local Dos nossos Workshops Um, dois Deixa eu pensar Pessoal Vou começar daqui Um, dois, três Pula um Um, dois, três Pula um Um, dois, três Pula um Tá certo? Daí pulou um Um, dois, três Pula um Um, dois, três Pula um Perfeito Então nossos Workshops vão ficar Aqui inicialmente Eu quero Aqui E aqui Um, dois, três Espera Pulou um Um, dois Tá certo Pronto Eu quero Essa região Nós vamos começar A construir Alguns workshops E pra facilitar Eu vou colocar Que meu estoque Vai ficar aqui De frente Tá? Meu estoque Vamos construir Uma área grande Aqui mesmo Inicialmente Mais ou menos Assim Eu vou Inclusive Aumentar Essa área Aqui Caso A gente Queira Já Trabalhar Com Estoques Diferentes Aqui E tudo mais Tá? Mas eu já vou Aumentar Isso aqui Assim Perfeito E aqui Nós vamos Colocar As entradas Certo? Certo? Não Não tá centralizado Isso me mata Então Deixa eu fazer Isso aqui Diferente Vou colocar Aqui É, vamos Colocar as entradas Assim pra eu bater Com os da frente Eu acho que assim Tá ótimo Beleza? Deve fazer um De três Aqui também Deixa eu Gosto Assim É, gostei Assim Ok Deixa assim Então Isso aqui Vai ser a área Do nosso estoque Beleza Outras coisas Que nós queremos Começar aqui Vamos construir Alguns workshops Right away Inicialmente Eu quero Na verdade Não dá Porque eu não Tenho material Ainda Vamos Cortar árvores Então cliquei Aqui pra cortar Árvores Certo? E daí a gente Vai designar Algumas árvores Esse aqui São os troncos Das árvores Tá pessoal? Você designa Que troncos De árvores Sejam cortados Tá vendo? Eu quero que Essas árvores Sejam cortadas Pra que a gente Tenha madeira Essas árvores Aqui Só pra vocês Entenderam Eu tô vendo O tronco dela Mas conforme Eu vou subir Eu vou ver É bem interessante Isso Inclusive tem Algumas árvores Aqui bem 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 grandes Eu diria Tem mais Algumas árvores Pra cá Cara Não tem Muita madeira Nesse mapa De fato Talvez a gente Tinha que Cavar bem Fundo Inicialmente Beleza Tá Então a gente Já fez isso Outra coisa Que eu quero Fazer Eu apertar P Aqui Que é Essa Coisa Aqui Vou apertar No mais Aqui Eu quero Construir Um stockpile Inicial Pode ser Pode ser Nessa Pode ser Nessa região Aqui É um stockpile Bem pequeno Vamos aceitar Isso aqui E eu quero Configurar ele Simplesmente Pra aceitar Madeira Basicamente Isso Perfeito Tá ótimo Só pra gente Guardar um pouquinho De madeira Aqui perto E além disso Nós vamos precisar De alguns workshops Iniciais Aqui O primeiro Workshop Que eu quero Colocar Aqui É o Butcher Cadê Butcher Tá no Farming Butcher Vamos colocar Esse workshop Pode ser Aqui Mesmo Inicialmente Ainda não Tem o Material Ok Vamos Despausar Outra coisa Que a gente Quer fazer Então É Pegar As plantas Que estão Aqui em cima Tá As plantas Aqui Podem ser Bem úteis Pra gente Porque Podem Garantir Comida Fibras E outras Coisas Desse Tipo Que a gente Pode utilizar Aqui No nosso Início Da jogatina Tá Então Nesse momento Os anões Estão Andando Pra lá E pra cá Eu posso Ver o que Os anões Aqui Eu posso Inclusive Seguir Os anões Olha só A gente Vai Seguir Esse anão Aqui Era pra Seguir Pelo menos Ah Vamos lá De novo Deixa eu Ir até Ele Isso Aqui Vai Pronto E aí Eu tenho Que clicar Na camerazinha Pronto Agora Que eu Cliquei Na camerazinha Eu posso Tirar E a gente Vai Seguir Esse é o nosso Minerador Né Nossa Mineradora Melhor Dizendo E ela Tá Cavando Aqui Tá vendo Up down Stairs Legal 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 Vamos Lá Pra Entrada Eu quero Descer Um nível Porque eu Quero ver Que tipo De solo Nós temos Aqui Aqui tem Sand Sand Hermatita Aqui já É pedra Eu acho Que não Dá pra Plantar Em sand Eu acho A gente pode Tentar Mas eu Tenho quase Certeza Que não Deixa eu Confirmar Isso aqui Pessoal Um segundo Ok Pessoal Eu confirmei Aqui E de fato A gente consegue A gente consegue Plantar Na areia Tá Então vamos Fazer Isso aqui Rapidamente Tô construindo Sempre pra cá Vou começar A construir Do outro lado Apertar M Aqui pra gente Minerar Vamos trazer Isso aqui Pra cá Perfeito E vamos Construir Alguns lugares Aqui bacanas Pra gente Minerar Pode ser Desse tamanho Qualquer outro Lugar Mais ou menos Do mesmo Tamanho Perfeito E aqui Em cima A gente vai Colocar Nossos porcos E galinhas E tudo mais Nessa região Aqui assim Perfeito Ok Vou fazer As entradas Aqui Pode ser No meio Perfeito E eu gostaria Agora De Só deixar Isso aqui Redondinho Pra Bonitinho Esses lugares De plantio Ótimo Ótimo E também Pro Pro Pras nossas Galinhas Porcos E tudo mais Também A gente vai Deixar assim Deixa eu conectar Esses caras Um com o outro E aqui Embaixo Pessoal Eu vou Fazer Uma zona Onde a gente Vai guardar Alguns estoques Necessários Pra plantio E coisas desse tipo Deixa aqui Porque fica Perto deles E tá ótimo Deixa Vou fazer Assim que fica Mais Legal Perfeito Let's go Guys Let's go Tem muita coisa Pra gente já fazer Aqui E agora Que nós temos Madeira Repara A gente já tem Madeira Aqui A galera Inclusive Tá carregando A madeira Pra cá Nós vamos Construir Aqui Também Pessoal Deixa eu Vim Build Workshops Eu quero Agora Assim Farm Butcher Vamos fazer Um butcher Aqui do lado Da maneira Que a gente Queria Eu posso Escolher O material Que a gente Quer Poderia Fazer De Dolomite Acho Que tá ok Vamos fazer De Dolomite E nós Podemos Também Criar Outro Cara Que eu Vou Precisar Aqui É o Carpinteiro Pode Criar De Logs Aqui Depois A gente Destrói Esses Caras Mas Inicialmente A gente Precisa De Stone Worker Também Interessantíssimo Pode Fazer De Dolomite E Outra Coisa Que nós Vamos Precisar Aqui Vai Ser De Craft Rapidinho Pode Ser De Moodstone Não Pode Ser De Madeira Pronto Habilitei O But Dessa Forma Lembra Que eu Trouxe Water Skin E Trouxe Crossbow Dessa Forma Nossos Anões Eles Tem Condições De Começar A Caçar Então Por Isso Que eu Fiz Isso Tá Pessoal Importante Dizer Isso Aqui No Stone Worker Ele ainda Tá Fazendo Aqui Nós Temos O Carpinteiro Eu Vou Começar A Construir Algumas Coisas Aqui Por Exemplo Bats A Inicialmente Outra Coisa Que Nós Podemos Fazer São Bins Bins São Insanamente Necessárias Aqui Bins 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 Pelo Menos Quatro E Vamos Fazer Alguns Barrels Aqui Também Que Nós Vamos Utilizar Bastante Qualquer Material Não Me Importo Eu Poderia Escolher O Material Clicando Aqui Aqui Eu Posso Escolher O Material Mas Eu Quero Literalmente Qualquer Material Então Tá Ótimo Nos Crafts Pessoal Eu Vou Fazer Craft Wood E Eu Quero Fazer O Crap Perdei Errado Vamos Lá De Novo Adicionar Nova Tarefa Wood Nós Vamos Fazer Alguns Bolts Aqui Bolts Pessoal É O Que Os Caçadores Vão Utilizar Então Deixa Fazendo Alguns Bolts Aqui Repetidamente Tá Ótimo E Aqui Pessoal A A Precisa De Algumas Coisas Eu Quero Cadê Door Com Certeza Dois Três Quatro Beleza Nós Queremos Também Tables Tá Um Dois Pelo Menos E Alguns Trons Um Dois Também Tá Isso Aqui Nós Vamos Fazer De Pedra Qualquer Pedra Não Essa Aqui Eu Vou Setar Essa Aqui Eu Vou Setar Pessoal Vamos Lá Eu Quero Essa Aqui Já Tá Sendo Feita Infelizmente Então Vamos Setar As Outras O Que Eu Tenho Disponível Dá Pra Ver Só Tem Um Sério No Sério Mesmo Esqueci De Setar Um Negócio Ali Vamos Lá Deixa Eu Vim Aqui Primeiro Essa Região Aqui Eu Gostaria De Marcar Ela Com Uma Hot Key Pra A gente Voltar Aqui Rapidinho Então Cliquei Aqui Vou Colocar Aqui Forms Tá E Vou E Vou Falar Pra Galera Vim Pra Cá Quando A Descer Ainda Mais Aqui Os Workshops Certo Vamos Deixar Aqui Vou Clicar Aqui Vai Ser Workshops Perfeito Eu Quero Centralizar Aqui Legal E Duas Layers Pra Baixo Duas Layers Pra Baixo Bem Nessa Região Aqui Vai Ser O Lugar Dos Quartos Tá Certo Então Vou Colocar Aqui No F4 Vou Colocar Bed Rons Perfeito Vamos Centralizar Aqui Quando Apertar F4 Tá Ótimo Então F1 Tá Aqui F2 Tá Aqui F3 Tá Aqui E F4 Tá Aqui Certo Legal Deixa Nossos anões Continuarem Trabalhando Tem Muita Coisa Pra Eles Fazerem Eu Já Cetei Algumas Produções Aqui E Tá Ótimo A gente Começou Bem Coisa Muito Interessante Desse Jogo Galera Dá Pra Você Clicar Aqui E Ver Interessante A gente Construir Aqui Em Cima Também Seria O Workshop De Peixes Fishering A gente Pode Fazer Esse Cara Aqui Também O Butcher Tá Aqui Poderia Fazer Esse Fishering Aqui Assim Meus Anões Vão Ser Capazes De Começar A Pescar E Garantir Um Pouco De Comida Coisa Que Faltou Vamos Criar Uma Zona Aqui Vou Apertar I De Zona Não É P Deixa eu Pensar Pessoal Eu Quero Um Pen Pastry Que É Para Os Meus Bichos Ficarem Eu Vou Designar Uma Zona Aqui Assim Tá Ótimo Beleza Aceito Isso Aqui E Agora A gente Vai Designar Alguns Animais Inicialmente Vou Colocar Todos Aqui Todos Podem Ficar Aqui Depois A gente Vai Reorganizando Conforme Nós Fomos Construindo Nossas Areas Eu Só Não Quero Que Eles Fiquem Perdidos Em Outros Lugares Certo Mas Aqui Então Agora Se eu Apertar Z Eu Consigo Ver A Zona Tem Vários Animais Colocados Aqui Agora Os Animais Vão Ficar Aqui Os Anões Vão Pegar Eles Trazerem Para Cá E É Isso É Um monte De Tarefa Que Eu Dei Para Os Anões Então Seja Muita Coisa acontecendo Aqui Ainda Não Terminou Aqui Está É Literalmente Para Fazer Bebidas Para A Gente Cara Só Tem Um Moodstone Não É Possível Whatever Moodstone É O que Tem Beleza Faz Moodstone B Workshop Farming Ainda Eu Gostaria De Ter Aqui Também O Lugar Onde Nós Vamos Fazer Nossa Comida Que A Kitchen Pode Fazer Desse Lado Aqui De Moodstone Perfeito B Workshops Nesse Lugar Aqui Nós Queremos Um Moodstone Worker Perfeito Moodstone Workshop Nós Queremos Um Carpinteiro Moodstone Nós Queremos Outro Workshop Que Nós Vamos Querer Aqui Também Cadê Não Magma Isso Aqui Foi Stone Worker Carpinteiro Falta Crafts Crafts Eu Poderia Ter Dois Aqui Não Faz Mal A 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 Criamos Aqui Outro Craft Posso Ter Dois Perfeito Ok Vocês Vão Ver Que Craft A 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 Door Door Eu prefiro fazer elas de pedra, tá, pessoal? Porque fica mais legal, mais bonito Somos anões, né? Somos anões e queremos pedra Cara, deixa eu configurar aqui o áudio rapidinho Um pouquinho baixo Perfeito A gente não tá ouvindo nada, né? Legal, galera Bom, quer saber? Eu vou encerrar esse primeiro episódio de gameplay aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem aquele like Deixem nos comentários Isso aqui vai ser uma série no canal Então, o apoio de vocês é insanamente necessário Aqui pra essa série continuar E é isso Qualquer dúvida, deixem nos comentários Vai ser um prazer também contar pra vocês Aquele abraço do Aca E até mais Tchau, tchau